No sermão de hoje eu vou aproveitar a ocasião para falar de algo que toca praticamente a todos, especialmente neste final do ano. Já estamos em meados de novembro, ou seja, muito perto do fim do ano. Nesse período é normal estarmos um pouco mais cansados. Já se passou praticamente um ano inteiro de trabalho, estudo, afazeres e deveres e tudo isso cansa. É inegável, mas também é normal. Ainda mais, chegando ao fim do ano, apesar do cansaço, parece que o tempo é o tempo em que mais trabalhamos, ao menos para alguns. Por exemplo, para os estudantes, o final do ano é mais complicado. Ainda há provas a fazer, para os mais velhos há vestibulares a prestar. Algumas pessoas também, devido às festas de final de ano, acabam trabalhando ainda mais nesse período. Em casa, o trabalho parece que triplica. Está todo mundo mais estressado, todo mundo tem muita coisa para fazer e preparar. O fim de ano, nesse aspecto, é complicado e precisamos reconhecer isso. Estamos cansados. Por isso, no sermão de hoje eu vou aproveitar a ocasião para falar sobre o cansaço. É importante estarmos atentos a isso. As consequências do cansaço e, claro, saber lidar com esse estado, que é normal e em si não é ruim, mas que pode gerar dificuldades se não for bem administrado. O cansaço em si é normal. É natural estar cansado após realizar muitas atividades. Logo, no final do ano, após termos feito tantas coisas e até, para alguns, passado por um ano difícil, o próprio ano já traz um peso, devido às circunstâncias e adversidades que enfrentamos, é normal estarmos cansados. Estar cansado não é um problema. Pelo contrário, é uma consequência natural da natureza humana. O cansaço não é ruim em si, mas pode se tornar um problema se não soubermos lidar com ele. Antes de saber lidar com o cansaço, a primeira coisa é reconhecer que estamos cansados, se de fato estivermos. Não é fraqueza reconhecer o cansaço. Pelo contrário, é uma virtude. Reconhecer a realidade com humildade é uma virtude. Por isso, sejamos realistas e reconheçamos a realidade com humildade. É bem possível que estejamos cansados e não há porquê negar a realidade. Como dissemos, o cansaço não é ruim em si. O próprio homem Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, se cansou e isso é perfeitamente normal, pois ele é Deus, mas também é verdadeiro homem. Depois de tanto trabalho, é natural que nosso Senhor tenha se cansado. Nas Sagradas Escrituras, vemos que nosso Senhor se cansou. Por exemplo, quando ele encontrou a Samaritana. As Escrituras dizem, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. À beira do poço, desculpa. Era cerca de meio dia. Ou no episódio da tempestade no mar, quando Jesus estava dormindo, ou seja, descansando depois de muito trabalho. Ou também, no carregamento da cruz até o alto do cavalo. É de se imaginar a exaustão do Filho de Deus carregando a cruz. Nosso Senhor, o homem Deus, também se cansou e reconheceu o cansaço. Por isso, não há problema em reconhecer o nosso cansaço. Pelo contrário, é necessário e é uma prova de humildade reconhecer o justo cansaço. Reconhecer o cansaço nos leva a entender as consequências dele, que no fundo podem ser causa de algumas faltas. O cansaço causa efeitos em nossa vida natural, espiritual, nas nossas relações e etc. É normal que uma pessoa cansada não consiga agir tão bem quanto uma pessoa que está descansada em plena forma. O cansaço tem seus efeitos e, dentre eles, estão alguns bem comuns, como o mau humor, estresse, impaciência, falta de coragem, desânimo em várias situações, no trabalho, na vida espiritual, no dever de Estado, na escola, na igreja, o que pode levar a um certo desespero. A ociosidade, que pode levar a outros pecados, também é efeito do cansaço. Pode ser efeito do cansaço. O cansaço causa tudo isso. Claro, ele não é a única causa desses vícios, mas é bem possível que, talvez, esse desânimo em rezar, essa impaciência com o marido, com os filhos, com os pais, a falta de coragem para trabalhar, a procrastinação no dia a dia, ou a própria preguiça, sejam efeito do cansaço. Como eu disse, estamos no final do ano e estamos mais cansados naturalmente. Porém, uma coisa é importante. Reconhecer o cansaço é preciso. Ver as consequências do cansaço também é necessário. E isso nos ajuda a entender as dificuldades que estamos enfrentando. No entanto, não pensem que o cansaço é uma justificativa para esses vícios. Não é porque estamos cansados que devemos deixar de cumprir bem o nosso dever de Estado. Não é porque estamos cansados que devemos sair por aí estressados, faltando com paciência e com caridade para com os outros. Não é porque estamos cansados que não devemos cumprir as nossas orações. O cansaço não justifica nossas faltas e nossos vícios. O reconhecimento do cansaço, em vez de nos justificar, nos ajudará a trabalhar melhor, a rezar melhor e a tratar melhor os outros. O reconhecimento do cansaço acende um alerta em nós. Ou seja, ao perceber que estamos cansados, devemos tomar mais cuidado nas nossas relações com Deus e com os outros. Nós vimos que nosso Senhor também se cansou. Entretanto, vejamos também que mesmo cansado, nosso Senhor não parou de fazer o bem. Cansado, Ele converteu a samaritana. Cansado, Ele acalmou a tempestade no alto mar. Cansado, Ele carregou a cruz até o alto do Calvário para nos salvar. E é assim também, a exemplo do nosso modelo, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que devemos agir diante do cansaço. Não parar de fazer o bem, não parar de fazer aquilo que devemos. Ou seja, mesmo cansados, devemos continuar a trabalhar, rezar, estudar, suportar os outros, mas com muita tranquilidade, reconhecendo o nosso estado. Se não tomarmos cuidado, se não ligarmos o alerta e nos deixarmos levar por esse estado de cansaço, o demônio acaba se aproveitando disso. E é justamente nesse período de cansaço que o demônio mais se aproveita. E de várias maneiras. Por exemplo, é quando todo mundo está mais cansado no trabalho, que surgem mais intrigas, rixas, fofocas, calúnias. É quando todo mundo está mais cansado, que surgem mais brigas na família. Além disso, é também nesse tempo de cansaço que o demônio aproveita para oferecer os falsos prazeres do mundo. Como perda de tempo no celular, exagero na comida, pecados de luxúria, más conversas, más amizades, filmes, músicas e etc. O demônio é muito habilidoso e com seus falsos raciocínios, ele tenta nos convencer de que essas coisas podem trazer algum tipo de descanso ou que vão, talvez, nos desestressar de alguma maneira. O que é totalmente falso. Quem discorda de que o celular, na verdade, mais cansa do que descansa? Quem acha que uma má amizade vai nos desestressar ou um filme ruim vai trazer algum tipo de descanso? Essas coisas, na verdade, trazem mais cansaço e frustração. Elas nos aprisionam cada vez mais, enfraquecem nosso espírito e fazem com que o dever de Estado, a oração e o combate espiritual se tornem cada vez mais penoso e cansativo. Por isso, é preciso tomar muito cuidado nesse final de ano quando estamos mais cansados, justamente para não cairmos nas armadilhas do demônio. Portanto, não podemos dar ouvidos ao demônio, discutir com ele e, muito menos, ceder às suas tentações, especialmente neste tempo de cansaço. Precisamos renunciar com firmeza o quanto antes às suas sugestões e armadilhas. E, claro, também é preciso buscar o justo descanso. Como eu disse e repito, é preciso buscar o justo descanso. Nem todo descanso é um remédio para o cansaço. Existe o verdadeiro e o falso descanso. O falso descanso é o que nos afunda ainda mais no cansaço. Ele é um veneno para nós. Quando digo o falso descanso, refiro-me ao descanso desordenado. Por exemplo, a experiência mostra que uma pessoa cansada não descansa se ela passa o dia inteiro dormindo. Essa pessoa que passou o dia deitada ao chegar à noite, continuará cansada e vai querer continuar deitada, sem forças para fazer nada. E no dia seguinte, ela vai querer acordar ainda mais tarde. Porque quanto mais damos a carne, mais ela pede. Por isso, é preciso descansar de maneira justa. Dar-se ao justo descanso e não ao falso descanso. Existem também outros falsos descansos, como vimos, que são as armadilhas do demônio. Celular, filmes ruins, más companhias e etc. Isso não é descanso e não vai ajudar em nada a saber lidar com o cansaço. Já o justo descanso, esse de fato é um remédio necessário para o cansaço. Quem está cansado precisa descansar, mas de maneira justa. O justo descanso repousa, nos dá forças e nos renova e nos ajuda a trabalhar melhor. Portanto, quem está cansado precisa dormir, descansar, sentar, refletir, tirar um tempo para si. Isso, feito de maneira correta e justa, muda a vida e ajuda a saber lidar com o cansaço até a dissipar o cansaço. Para dar-se ao descanso justo, é preciso também saber que existem dois tipos de cansaço, o físico e o mental. O cansaço físico não é o pior dos cansaços. Às vezes, estamos fisicamente cansados, seja porque fizemos uma atividade cansativa ou devido a um trabalho pesado, uma mudança, por exemplo. E diante do cansaço físico, basta o descanso físico como uma boa noite de sono. Já o cansaço mental é mais perigoso e pode ser mais prejudicial. O cansaço mental pode ser causado pela rotina, trabalho, estudos, filhos, etc. E por incrível que pareça, às vezes, o que descansa o cansaço mental é uma atividade física, um esporte, por exemplo, ou um dia de lazer, uma viagem, um bom jogo de tabuleiro. Essas coisas ajudam muito a descansar a mente. Logo, vejam que é preciso procurar o justo descanso e não ficar sem fazer nada. Às vezes, a atividade nos descansa. Portanto, procuremos o justo descanso nesse tempo de cansaço. Uma simples caminhada pode resolver tudo ou um dia de esporte. Mas também, uma coisa que ajuda muito no tempo de cansaço é ter horários. Quando estamos cansados, temos uma tendência a deixar para depois aquilo que é mais difícil, a oração, o trabalho de casa e outras coisas. Por isso, horários bem estabelecidos ajudam bastante a não negligenciarmos nada e a cumprirmos bem nosso dever de Estado e nossas atividades. Tenhamos horários, especialmente nesse tempo, e não negociemos com esses horários. Não deixemos para depois o que podemos fazer agora. Não nos enganemos. Se deixarmos para depois, não faremos o que devemos. Sejamos realistas. Reconheçamos, sem desespero, o cansaço do fim do ano. Estamos cansados. Nós somos seres humanos. Todavia, não usemos isso como desculpas para nossas faltas, mas usemos como um alerta para nos armarmos contra as armadilhas do demônio neste tempo. Procuremos estar mais atentos e diligentes com o nosso dever de Estado e com nossas orações. Procuremos nos dar ao justo descanso e organizar nossos horários. Não nos desesperemos. O cansaço é humano e não é ruim em si. E humanamente falando, há um consolo. As férias estão chegando, ao menos para a maioria. Espiritualmente falando, nos consolemos em saber que o cansaço é um tempo onde podemos agradar muito a Deus se fizermos o que devemos. Deus nos conhece e sabe do nosso cansaço. E Ele se agrada em saber que apesar do cansaço e da dificuldade, nós nos esforçamos para fazer o que devemos e podemos por amor a Ele. Então, usemos deste tempo para procurar agradar a Deus e não nos deixemos levar pelo cansaço. Reconheçamos que estamos cansados, porém, nós não deixaremos de fazer o bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.